Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco hoje mais uma vez ao final do dia e eu quero hoje falar-vos sobre o nosso Estado de Direito. Mesmo na véspera do dia em que se conheceu a decisão instrutória da Operação Marquês, em jeito de quem, não quero a coisa, de quem se esquiva do escrutínio público, o ex-secretário de Estado das Florestas, Francisco Comos da Silva, aquele que fez aprovar a lei que promoveu a plantação de eucalipto em Portugal e que aliás foi revogada em 2017, depois dos catastróficos incêndios que devastaram o nosso país, tornou-se Diretor-Geral da CELPA, que é a Associação da Indústria Papeleira. E é importante não esquecermos que a matéria-prima principal das empresas que constituem a CELPA provém dos eucaliptos. E pergunto-se então se terá sido mera coincidência ou mais um exemplo da antiga história de promiscuidade entre a administração pública e as grandes empresas. É que a história é mesmo, mesmo antiga. E é a Fernanda Rosas que o confirma num artigo que publica no Público ainda em 2002, em que diz e cito, convém ter a memória afinada nestas coisas. Quem inaugurou? O Rio inaugurou a época de promiscuidade da política com os grandes interesses económicos, a época dos almoços de trabalho, dos encontros de reflexão, das festas, das intimidades públicas e privadas. Quem retomou esse estilo de proximidade suspeita e alguém decorosa entre o servidor público e os homens de negócios foram os governantes do PS. Fim de citação. Mas o problema é que não é só o PS. Parece mesmo haver uma porta secreta no armário dos nossos governantes, como no imaginário de Nárnia, que dá diretamente para as grandes empresas. Ou se calhar a analogia cairia melhor se falasse de uma porta semelhante, sei lá, a alícitos no País das Maravilhas. Mas não será aliás por acaso que Portugal caiu no índice democrático do jornal The Economist, que classificou Portugal como uma democracia com falhas. Já aqui falei disto. Nós temos um Estado de Direito que, coitado, aguenta constantes bombardeamentos por parte do Partido Socialista e seus associados. E já aqui falei também da razão pela qual caímos num índice, que é a falta de transparência na nomeação do novo Presidente do Tribunal de Contas. Coincidência? Que Vítor Caldeira, que era o antigo Presidente, tinha alertado para riscos de corrupção nas alterações ao Código de Contratos Públicos, que o Governo fez a despachar para poder executar os fundos europeus, mesmo uns dias antes de se anunciar que o seu mandato não iria ser renovado. E o novo Presidente? José Tavares, que citando o Jornal Expresso, quando era Diretor-Geral do Tribunal de Contas em 2009-2010, José Tavares participou em reuniões secretas com o Governo para tentar contornar o chumbo que os próprios juízes conselheiros do Tribunal de Contas fizeram a quase todos os contratos das subconcessões rodoviárias lançadas pelo Governo de Sócrates. Claro que a decisão instrutória da Operação Marquês nos choca a todos. É normal, é bom sinal. Mas há muitos outros marquês que andam a passar entre os pingos da chuva, fragilizando a nossa democracia. É importante que falemos de todos. Não deixemos que escapem ao escrutínio público.